Tanta gente fala de solidariedade, obras e caridades, Mas muitos não fazem nada pra ajudar, Fechando seus corações aos necessitados. Abra seu coração e estenda a sua mão. Tua amizade me faz bem, Tuas palavras me confortam, Teu ombro amigo, Me deu abrigo, Abrindo a porta do teu coração. Se tantos fossem iguais você, Mal haveria tanta guerra, Tanta fome, Violência, Drogas matando inocentes, E o mundo inteiro chorando de dor. Ouça o meu grito, Venha se junte a nós. Não podemos mudar o mundo, Mas com a força do nosso Deus, Dando as mãos vamos caminhar, Formando corrente, Em busca da paz. Ouça o meu grito, Venha se junte a nós. Não podemos mudar o mundo, Mas com a força do nosso Deus, Dando as mãos vamos caminhar, Formando corrente, Em busca da paz. Não podemos mudar o mundo, Subconta.